Se você pensa em me abandonar, não faça isso não Pense primeiro, escuta meu conselho, oh meu grande amor Pense agora para não voltar pedindo meu perdão Porque eu sei que você vai chorar sentindo grande dor Tenho a certeza que você não vive sem o meu carinho Tenho a certeza que sem meu amor você não vai ficar Há muito tempo já estou morando no seu coração Daí eu não saio do vírus e outro vai me tirar O seu destino é viver comigo para toda a vida O seu corpinho é somente eu que vou abraçar Você está presa na forte corrente de um grande amor Por isso meu bem, eu sei que jamais iremos separar O seu destino é viver comigo para toda a vida O seu corpinho é somente eu que vou abraçar Você está presa na forte corrente de um grande amor Por isso meu bem, eu sei que jamais iremos separar Você está presa na forte corrente de um grande amor Você está presa na forte corrente de um grande amor